Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo esclarecedor com algumas dicas e hoje a gente vai falar sobre as diferenças e as similaridades entre a parte de obediência e modificação comportamental. O que é cada uma delas e como as duas juntas podem ser a solução para o caso de vocês que tem problemas de comportamento com seus clãs. É muito comum a gente ver uma diferença na descrição do que se fala na parte de obediência versus o tratamento ou o que a gente coloca em prática quando a gente quer modificar um comportamento. E eu sei que muita gente fala assim, ah Raquel, mas um programa de obediência ele não modifica um comportamento? Na verdade sim e não. Tem dois elementos aí importantes para serem levados em consideração. Quando você fala de treinamento de obediência, você vai ver muitos comandos que são básicos, que é você ensinar o seu cachorro a sentar você ensinar o seu cachorro a deitar, você ensinar o seu cachorro a fazer o place, você ensinar o seu cachorro a vir até você, você ensinar o seu cachorro a andar do seu lado na guia, ter mais foco em você. Todas essas coisas compõem parte do que a gente chama de um programa de obediência. Tudo isso vai ter uma diferença no comportamento do seu cachorro? Vai. Porém, eu quero esclarecer aqui para vocês a parte de modificação comportamental e aonde ela se encaixa em tudo isso. Basicamente, a maioria das pessoas que procuram um profissional como eu ou como vários de vocês por aí vão procurar vocês porque existe um problema. Infelizmente, essa é a realidade, a gente gostaria que fosse diferente. Eu até tenho alguns clientes que vêm para mim logo quando eles pegam o cachorro, que na minha opinião é o ideal. Acho que todo mundo pega um cachorro pela primeira vez e não tem experiência, mesmo que seja na fase de filhote. É interessante você já ter ajuda para te direcionar no caminho certo, mas muitas vezes as pessoas acabam só procurando ajuda quando realmente acontece um problema mais grave. Exemplos. O cachorro pode demonstrar um comportamento de possessividade ou se mostrar agressivo quando ele tem algum recurso na mão, que pode ser um brinquedo, um osso, um chinelo, enfim. O cachorro pode se mostrar um pouco hostil para aproximação de pessoas, pode começar a arrosinar para pessoas estranhas ou tentar atacar outros cachorros na rua ou em ambientes sociais. Esses são exemplos típicos de uma necessidade real de modificação comportamental. São casos onde muitos desses cães podem ter uma boa base de obediência no que eu falei anteriormente na questão de responder bem a comandos, mas não necessariamente sabem o que fazer em situações como essa. Já criaram um padrão de comportamento e é assim que eles reagem. E eu gosto de deixar muito claro para as pessoas que modificação comportamental existe e deve existir dentro de um programa de obediência para que você tenha um resultado mais claro e mais completo no final, como seu objetivo, como sua expectativa do que você quer que o seu cachorro seja. Então, todos os casos, eu trabalho com obediência e eu acho super legal, eu acho que é essencial, na verdade, é importante para você estabelecer um laço de comunicação com o seu cachorro. Mas é muito importante que todo mundo que entre nesses programas entenda que em algum momento você precisa cortar o comportamento que você não quer. Para você eliminar um comportamento que você não quer, você precisa corrigir. Muita gente não gosta de ouvir isso, não gosta de ouvir falar sobre esse conceito e muita gente acredita que tudo se corrige e se conserta só com recompensa. Só que isso não é verdade, tá? Casos, principalmente, quando você tem um comportamento que é um pouco mais perigoso, como possessividade é um comportamento perigoso. Tem muita gente que se machuca com o cachorro em casa porque o cachorro pega alguma coisa e não solta. E quando você vai tentar tirar isso do cachorro, ele reage em cima de você. Então, são situações de risco. Você se coloca em risco, você coloca o seu cachorro em risco e você coloca todas as pessoas ao seu redor em risco. Então, isso. Cães que puxam muito na guia, inclusive, até por própria citação, são cachorros que você precisa estabelecer uma consequência de valor para o ato errado para que ele volte a fazer uma opção diferente. E essas intervenções que eu falo bastante nos meus vídeos e quem acompanha meus programas de sexta-feira sabe que eu falo muito em correção. Eu gosto de deixar isso muito claro porque eu sei que as pessoas têm, às vezes, uma expectativa um pouco fantasiosa de achar que vão corrigir, vão resolver todos os problemas de comportamento. dos cães sem intervenção. Isso não é verdade. Intervenção, gente, não é uma coisa ruim. Mas, em alguns momentos, você tem que criar um certo desconforto para deixar claro que aquela opção que o seu cachorro fez não é legal. Então, um cachorro que guarda recursos é um cachorro que pode te machucar. Esse é o momento que eu acho que você tem que prevenir e saber se preparar para corrigir um cachorro num momento como esse. Um cachorro que ataca suas visitas ou vai em cima das visitas da sua casa, ele precisa aprender que existe uma consequência de valor para aquilo. Porque quanto mais ele pratica aquilo, melhor ele fica naquilo. Isso é para todos nós. Quanto mais você pratica uma coisa, melhor você se torna nela. E você só deixa de praticar aquilo que é um comportamento negativo quando existe uma consequência de valor. Então, eu acho importante a gente falar sobre consequências de valor e falar sobre correções e punições ao longo do treino, para que você tenha realmente uma modificação comportamental. Você vai começar a entrar na esfera de correções, na parte de obediência, depois que você cria uma fundação. Então, lógico que você não vai corrigir um cachorro quando você pede para ele sentar e ele não senta, se ele nunca aprendeu a sentar. Isso é uma coisa. Então, eu realmente concordo que você deve criar uma fundação na esfera de obediência. Mas, quando você fala de modificação comportamental, principalmente quando você fala de coisas, de comportamentos mais perigosos, não tem muito como você criar uma fundação sem correção. Então, entendam a diferença, tá? Os dois exemplos são simples. Eu quero ensinar o meu cachorro a sentar. Ele não entende o significado da palavra senta e nunca sentou na vida por comando. Eu não posso falar pela primeira vez, senta, e se ele não sentar eu corrigir, porque ele não sabe o que eu quero ter. Isso é uma coisa muito simples. Então, é lógico que você vai criar um fundamento, você vai usar a comida do dia, você vai direcionar com a guia, você vai fazer uma série de coisas e vai repetir inúmeras vezes até o seu cachorro entender que a palavra senta significa que ele põe um bombonzinho no chão. Quando você fala de um cachorro que ataca suas visitas em casa, esse padrão de comportamento já existe. Ou seja, diferente do primeiro exemplo, ele já aprendeu que quando uma visita chega, ele vai para cima para morder. Ele já sabe esse comportamento. Diferente do senta, que ele não sabia. Então, existe agora a necessidade real de você introduzir uma concepção de valor para esse ato. Por quê? Porque é só assim que você vai mudar. Então, eu trabalho muito com ferramentas e eu gosto de instruir meus clientes em todas as possibilidades, aonde eles podem entrar, quais as alternativas que eles têm de intervenção. Muita gente não tem habilidade de intervir ou criar uma consequência de valor para o cachorro de forma física. E eu acho que às vezes é uma ilusão que as pessoas têm. Só a palavra não para alguns cachorros funciona, para outros não. Às vezes o cachorro responde bem com um tipo de equipamento, com outro não. Então, é importante a gente prover alternativas, principalmente nós que somos profissionais dessa área, prover alternativas para os nossos clientes e mostrar como inserir consequências de valor. Você só elimina um comportamento negativo quando você insere uma consequência de valor. Eu acho que a grande diferença que muita gente não entende é essa. E muita gente que às vezes julga mal o processo de modificação comportamental e fala que é uma coisa cruel, porque elas não entendem que existe essa diferença. Então, de novo, para ficar claro, obediência são comandos que o seu cachorro nunca soube como fazer, não entende o significado disso e nunca praticou. Então, você não corrige o que o seu cachorro não sabe. Modificação comportamental, o seu cachorro já sabe e já pratica aquilo ali diariamente, às vezes, durante anos. Então, ele está pronto para ser corrigido. Ele está pronto para entender que aquilo ali ele não pode fazer mais. E a partir daí, você introduz um novo comportamento que ele não sabe e que você vai condicionar. Então, por exemplo, um cachorro que tende a avançar nas visitas da casa. Você primeiro vai corrigir esse ato de avançar. Você vai direcionar e limitar espaço com a guia. E você vai ensinar uma nova forma de receber visitas, que seria o exercício do place, por exemplo. Seu cachorro não precisa ir na porta ver quem chegou, as visitas não precisam ir em cima dele. Ele pode ter o lugarzinho dele seguro e tranquilo, que ele vai ver as visitas entrando e saindo sem intervir. Esse é um comportamento que você ensina. Mas antes de você ensinar, para você, para que você possa ensinar esse comportamento, você precisa cortar o que ele já sabe, que é atacar as visitas. Então, eu acho que esse é um exemplo claro e transparente para vocês entenderem que modificação comportamental requer intervenção. Principalmente quando você está lidando com comportamentos perigosos. E não necessariamente, tá gente? Comportamento perigoso é uma coisa que está diretamente ligada à reatividade ou agressividade. Você pode ter um cachorro extremamente alegre, que fica extremamente excitado quando as visitas vêm na sua casa. Então, ele pula em todo mundo, urina no chão, pula nas pessoas, enfim. Isso também é um comportamento negativo. Isso faz com que o seu cachorro seja um cachorro invasivo, que não saiba se comportar na presença de pessoas novas. Também tem que cortar. Porque ele também já sabe como fazer isso. Ele já criou esse hábito e é isso que ele pratica todo dia quando vê uma visita na sua casa. Então, eu acho legal vocês entenderem essa diferença. Quando eu faço o meu programa de obediência, eu faço intervenções ao longo do programa, porque você não consegue começar uma fundamentação de obediência sem cortar o que você não quer. Quando vocês fazem isso, vocês vão acabar com vários casos que eu conheço, que são cachorros que têm uma ótima base de obediência, mas continuam tendo problemas de comportamento constantes, como pular nas pessoas, latir excessivamente, não saber ficar sozinho em casa, raspar a porta, atacar pessoas, guarda de recurso, enfim. Por isso que vocês veem essa diferença com muita frequência. Quando um cachorro é muito obediente, tem boa fundação de obediência, e ainda assim tem problemas de comportamento, é porque faltou justamente o elemento de intervenção. Então, modificação comportamental deve andar lado a lado com os programas de obediência. Você tem que poder cortar o que você não quer, para você ensinar o que você quer. E aí sim, você começa a criar um novo padrão de comportamento, e seu cachorro cria novos hábitos, aprende a fazer novas escolhas. E a gente, eu gosto muito de fazer o paralelo com a psicologia humana, porque todos nós somos espécies de conjunto, de grupos. Então, a gente só aprende a fazer escolha certa quando a gente identifica o que é certo e o que é errado. Senão, todas as escolhas seriam certas. A mesma forma como a gente tem leis de trânsito, por que você toma uma multa quando você passa da velocidade? Porque se não existir uma consequência de valor, você vai dirigir a 120 por hora em toda a estrada e do meio da cidade. Por que você iria dirigir em uma velocidade menor se não existisse uma consequência de valor? Então, nós como seres de grupo, toda espécie de grupo vive em cima de consequências de certo e errado. É isso que faz uma sociedade funcionar. Então, quando o seu cachorro está com você, ele tem que aprender com a sua dinâmica, o que funciona e o que não funciona no convívio com você. E aí é onde entra a sua responsabilidade de inserir consequências de valor para deixar claro o que você quer e o que você não quer. Muito importante vocês pedirem ajuda. Eu acho que muita gente não tem a intenção. Muita gente tem a intenção certa, na verdade, mas não sabe exatamente o que fazer, como aplicar consequências de valor da forma correta. Então, chamem ajuda. Não esperem o problema acontecer. Se previnam. Pensem no que vocês querem construir lá na frente. Não esperem o cachorro ficar com um comportamento ruim para depois pedir ajuda. Então, quem está na primeira fase, não deixem de pedir um profissional para vir te ajudar. Nem que seja durante uma etapa mais curtinha. uma consulta comportamental legal ou um programinha de treinamento mais curto. Pelo menos para vocês saberem por onde começar e saberem como lidar com os altos e baixos que tem aí ao longo da vida do comportamento de um cão. Então, eu acho que é isso a mensagem desse vídeo. Essa é uma dica boa de hoje. Eu lembrei disso outro dia e era para eu ter feito esse vídeo antes. Mas, enfim, está aí a diferença entre obediência, modificação comportamental e por que as duas devem andar juntas. Tá bom, pessoal? Quem tiver dúvidas sobre esse tema, deixa nos comentários do vídeo aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo, pessoal. Obrigada.